Estamos de volta com o RIC Notícias Noite, agora são 7 horas e 45 minutos. A aeronave com uma equipe do batalhão de polícia militar de operações aéreas, o BP Moa, chegou ao Rio Grande do Sul e hoje atuou no auxílio às vítimas das chuvas em Lajeado. A cidade foi uma das mais atingidas do estado e mais de 20 pessoas seguem desaparecidas naquela região. Os quatro militares paranaenses, dois policiais e dois bombeiros auxiliam nas buscas.